Música Eu acredito sinceramente que o empreendedorismo é a melhor forma de mudar uma sociedade e mudar o futuro de uma pessoa. Música Se você ainda não participou, participe das próximas edições do One Day 360. É simplesmente transformador, com palestrantes assim de altíssimo nível. Um abraço pra você. Música Se você está pensando em vir ou não no próximo evento do Edgar Ueda, venha, porque tenho certeza que você vai adorar. Música É efetuar uma transformação, uma transformação bastante significativa nas suas vidas. Música Eu tenho certeza que as pessoas estão saindo daqui hoje transformadas com todo o conteúdo que foi passado aqui. Grandes palestrantes de renome nacional e internacional. Música Muito obrigado, Edgar, por essa oportunidade, por estar motivando essa galera que está aqui hoje, nesse evento fantástico One Day 360 graus. Música É um prazer gigantesco participar do painel Mulheres de Sucesso. É um grande evento, foi super bem organizado. Um dia incrível, com grandes palestrantes, muito motivador. Quero agradecer o Edgar Ueda, um grande empresário, um parceiro, uma pessoa incrível, com uma história maravilhosa de sucesso, da qual nos inspira muito. Agradecer o Edgar pelo convite, um parceiro, está muito legal o evento e que venham os próximos. O Edgar Ueda, um empresário fantástico, que viu a necessidade de mulheres falarem também dos seus resultados como empreendedoras. Música Então se você realmente quer atingir, como diz o Edgar, turn around a sua vida, Fica atento nas próximas edições desse evento, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a te elogir com o sucesso que você também deseja. Música Esse evento está muito bacana, você vai ter várias informações aqui para você realmente dar um salto de produtividade no seu empreendimento, mas principalmente você entender quem é você. Música Música